Gente não tem querer, vivenças, loucuras, 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 vou gastar todo o dinheiro, vivenças, loucuras, loucuras Eu vou chutar o balde, com jeito não sujo não, que ficção não é comigo, pede reciprocidade Mistura tesão e perigo, geme baixo no ouvido, olha no olho pede que bate Gente não tem querer, vivenças, loucuras, loucuras, vou gastar todo o dinheiro, vivenças, loucuras, loucuras Eu vou chutar o balde, com jeito não sujo não, que ficção não é comigo, pede reciprocidade Mistura tesão e perigo, geme baixo no ouvido, olha no olho pede que bate Gente não tem querer, vivenças, loucuras, loucuras, vou gastar todo o dinheiro, vivenças, loucuras, loucuras Eu vou chutar o balde, com jeito não sujo não, que ficção não é comigo, pede reciprocidade Mistura tesão e perigo, mistura tesão e perigo, geme baixo no ouvido, olha no olho pede que bate Gente não tem querer, vivenças, loucuras, 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 vou gastar todo o dinheiro, vivenças, loucuras, loucuras, loucuras Eu vou chutar o balde, com jeito não sujo não, que ficção não é comigo, pede reciprocidade Mistura tesão e perigo, geme baixo no ouvido, olha no olho pede que bate, então deixa com o mundo Justiça